Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo chamado Corte tudo! Você não falou o que ia falar? Corte tudo? Eu falei É, corte tudo é a tradução Mais ou menos, eu acho De slice it all É isso, Gabi É isso, é o jogo onde a gente tem uma faca Não, nós somos a própria faca E precisamos sair cortando tudo que vemos pela frente Não pode cair no chão Não pode cair no chão, exatamente É que tá o segredo, Gabriel Mas antes de iniciar aqui, a gente vai fazer o desafio do like Boa! O desafio do like de hoje vai ser assim Estão vendo que temos dominós aqui na frente Da faca? Eu tenho que cortar 5 dominós Antes de eu cortar os 5, você tem que deixar o seu like Mas é rápido, né, Gabi? Porque às vezes ele roda e já corta 2 de uma vez Então fica esperto aí, porque a gente vai começar o desafio agora Vai, Gabi Fui 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Acabou! Acabou! Foi 5, Gabi? Foi? Que foi 5? Foi? E aí, conseguiu deixar o seu like? Deixou em qual dominó? No 1, 2, 3, 4, 5? Escreve nos comentários Vamos lá, você continua então essa fase aí, Gabi? Continua Já que você cortou mais ou menos Olha lá Fracassado! Por quê? Caramba! Eu não tenho culpa Foi o próprio jogo que disse Nossa, que ofendido agora, hein? Agora deixa comigo aqui, ó Não é? Ó Uh Pá 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 Tá indo bem, Xi E agora? Agora? Ah, mas agora você sabe, ficou fácil, né? Eu não sabia que não podia encostar ali Não é, Gabriel Você devia ter imaginado, né? Claro que não É tão simples O jogo é corte tudo E não pode cortar tudo? Ó Ó Cuidado, ó Não deixa a faca cair, Xi Ó, cortei o din... Checkpoint Você cortou o dinheiro? Cortei dinheiro, Gabi Porque eu tô louca, meu Ah, como você é tonta Isso daí é quando já tá no estágio, Gabriel Cortando dinheiro Ó, falou impressionante pra mim Eu sei Muito bom Vezes 3? Vezes 3 Não Tá bom Não, Gabi Ih, ruim E você que foi fracassado da outra vez? Eu fui fracassado porque eu não sabia que não podia Quero ver se você vai fazer tudinho aí, ó, Gabriel Deixa comigo, olha só Uou, uou, uou Nossa Que sorte Que sorte, o que, Xi? Firmou bem Olha lá, o emo Não pode bater nesse negócio vermelho Tá, agora já aprendi Você já sabe Ó, ó Ó Nossa Quase perfeito Quase Impressionante o jogo falou Eu também achei tão impressionante Checkpoint Quando corta o dinheiro, vem a checkpoint Vai Ai, não Quase Eu toquei na tela no momento errado Exatamente Mais compensação Vai, vai, Gabi Tô indo É agora, Xi Vezes 50 Vezes 50 Poxa vida, não ganhou nada Não ganhou nada, Gabriela Isso é pra você aprender e com a mestre Mestre Shirley Nossa, tá cortando nada Lógico que tá Só tá batendo nas coisas Ó, mas tá cortando Corta esse bloco aí E esse lego vermelho? Corta o lego vermelho Ó, Gabriel, sou boa, hein Você tenta me enganar, Gabriel Aí, ó Esse lego vermelho aí, ó Corta madeira, Xi Tijolos, não sei o que é isso Bolo Agora, vezes 50 Vezes 50 Quase, hein, Gabi? Não, foi longe Só isso de moeda você ganhou Nossa, Xi Você não tá cortando nada Não, mas se eu fui mal É que você tá falando muito perto do meu ouvido aqui, ó Quer que eu falo onde, Xi Vai, fala mais longe Mas o canal é nosso Não cabe a gente ir mais longe que isso Eu acho que é melhor o canal ser Shirley e Shirley Quem concorda, escreve aí nos comentários Claro que não Tem que ser Gabriel e... Gabriel Acho que eu ia falar de Shirley, né? Pois agora eu vou cortar esse monte de lego, ó Só pra você ver Duvido, duvido Cortei todos Não cortou todos Só sobrou um Aqui, ó Madeiras Que lindo, hein, Xi Que sorte que você deu, Gabi Lógico que foi Aqui, eu sei jogar também É que você fica... Você falou que não ia parar? Tá parando Pra quem não ia parar Nossa, impressionante o jogo falou Checkpoint O jogo também não é muito exigente, viu, Gabriel? Uou Uou Essa lida é impressionante pra qualquer um Eu tô indo muito, muito bem Muito bem Muito bem Bem mal Não, aqui Corta aqui Corta aqui Corta aqui É agora, hein Menos 50, hein Menos 50 Menos 50 Uou Caramba, Xi 13.650 moedas Gabriel, não sei pra que você fica tão feliz Nem dá pra fazer nada com as moedas O que que dá pra fazer? Chuma de dinheiro O que que faz com a moeda, gente? Não faz nada Como não? Não tem nada pra fazer com a moeda Não, não é possível Não tem Tem que ter Não tem, não Não tem, Gabi Ah, Xi Claro que tem Não tem, não tem Não tem Toda sua felicidade foi em vão Mas, ué O jogo O jogo é isso É tentar fazer bastante moedas Chora, Gabriel Chorando se foi em um dia Essa é antiga, hein Nossa Meu Deus Nunca nem ouve Nossa Vai, vai lá 34 Vocês viram? 34 Não dá pra fazer nada com as moedas, gente O Gabriel tá achando que vai acabar o jogo Vai sacar e vai começar a cair um monte de moedas aqui, ó E ele vai gastar na vida real Porque a felicidade foi tanta Pra quê? Vocês tão ouvindo, gente? Invejosas? Tão ouvindo? Invejosas Tanta felicidade com uma moeda que não serve pra nada Ah, isso eu sou moedudo que eu posso fazer Você é moedeiro Olha aí, Gabi Aqui, ó Ó Boa, Gabriel Boa, Gabriel Agora é hora do rei da moeda Vamos ver Vamos ver Nossa Gabi, não dá pra fazer nada com essas moedas Para de ficar feliz Vezes 50 Então vai Vai você Vezes 50 Eu não quero, entendeu? Não quer? Que hora que eu quiser, eu faço Não faz, Ti Então faz agora pra gente ver Eu não quero Ah, não quer? Eu só decido se eu quero lá no final Aí eu decido Ai, Ti Ele não consegue ter a mesma capacidade que eu Claro que eu consigo Checkpoint Cortou as laranjas Cortou o emoji É laranja isso, Ti? É laranja Ou são bolas? Laranja Laranja, emoji Mandando muito bem, Gabi Aí depois chega lá no fim Não acerta a faca Vamos ver, então, onde você vai acertar Ótimo Shirley, muito bem Shirley Você não precisa se esforçar Querida Pra que você vai se esforçar? Essas moedas não lhe serve pra nada Isso mesmo, Shirley Se desse pra comprar alguma coisa com essas moedas, Gabriel Melhorar a faca Silêncio que o rei das moedas vai jogar Quero ver Ah, essa música de novo Eita Olha Pode me chamar de rei das facas e moedas Pode me chamar rei das Quase, hein? Não sei o que falar Flow Opa Quase escapou ali, hein? Ai, essa é tão legal Hã? Cortei ali Nossa, não acaba mais essa tela? Shhh Silêncio Que o rei da moeda está chegando Silêncio Passou perto Ai, Gabriel Vamos ver aqui Ah, dá pra comprar outras coisas Ai, viu? 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 A moeda serve pra alguma coisa Eu falei Shhh Com licença Quem ouve as suas moedas Compre suas facas Vem, Shirley Vejo aqui Que eu tenho muitas moedas Então Nem tantas, viu, Gabriel? Só pode comprar essa primeira Ah, não Então vamos ganhar mais moedas Porque a gente pode pegar essa espada Não é? Tá Vamos O que você acha? Acho que tanto faz Tô indo bem assim Não, você Eu não vou nem contar com a sua ajuda Porque tá ruim Excelente Impressionante Não cortou nada ali Tá cantando Não tá cortando, Shirley Ah, por que que eu não corto a... Ai Nossa Não, não, não Gente, olha isso aqui Duzentos e seis Não, tirou Duzentos e seis moedas, velho Ai, gajo Eu estava mais preocupada com a cantoria Porque a moeda tinha que rodar no tom Shirley, cantar não vai fazer você ter mais moeda Pra pegar outras facas melhores Bom, já que você tá tão empenhado em ter mais moeda Pega aí você que é bonzão Sim, você vai ver Valeu um ponto só Nossa, mano, não errei nenhum Tchanan, 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 tchanan Ah Não Olha, Gabriel Você pode dizer o que for Mas esta palavra não foi escrita pra mim nem uma vez aqui no jogo Apaga Fracassado Agora deixa eu ver Xiii, eu tô vendo perfeito Eu tinha cortado todos Prefiro a minha música Ah, não vale Droga Olha isso Vai, vai, vai Foi bem Ai, Gabriel Já posso comprar aqui Já que fui eu que ganhei as últimas moedas Não, mas eu que ganhei a maioria Eu que vou pegar Eu que vou pegar Selecionado Selecionado Vai É isso? Já gastou as moedas, já Já gastou? Nossa Agora sim Vai, Gabriel Agora vai sair cortando tudo, quer ver? Quero ver É o guerreiro É de ouro essa daí, hein, Gabi Isso aqui é das boas, tchanan Não é mais pesada, não? Deve fazer um churrasco que é uma beleza Flow Ó Deixa de novo, deixa de novo, Shirley Eu vou de novo Não, não vai Ai, não valeu Tá caçado, o jogo já disse Aqui, ó Tá escrito aqui, ó Deixa que eu faço pra você, Gabriel O que está acontecendo? Eu vou pegar essa espada aqui Vou testá-la O rei da moeda não era assim? Que rei da moeda? O que está acontecendo com o rei da moeda? Não tem rei nenhum aqui Eu sou o rei da moeda Essa faca é boa, hein Essa daí é boa, fiadíssima Mais ou menos Você que não é boa, né? Nas minhas mãos, ela era perfeita Ó, ó, que eu fiz Você perdeu, Gabriel Tira, sua jogabilidade é feia Ó, checkpoint Pá Não gosto Pá Pá Ah, depois que você aprende comigo Ai, sou boa mesmo Corta esses três aí Cortei Ah, cortou mesmo E agora faz uma Faz cinquenta, então Se você é a bozona Jamais fará Fez é Fiz três Cento e oitenta moedas Gente Que horror Gente, o Gabriel Está aqui Muito É Feliz, feliz Felizada Foi fracassado Foi fracassado? O jogo não falou Nenhuma vez Para mim essa palavra, Gabriel Nenhuma vez A gente só comprou Essa espada Porque eu consegui moedas Se não fosse eu A gente jamais conseguiria Essa espada A outra estava ótima Não fez problema nenhum Não é Não, isso aqui é muito mais legal Não é Mesma coisa, gente Mesma coisa E aí, vocês querem que a gente continue aqui cortando coisas nesse jogo? Então já sabe É só você escrever aí nos comentários para a gente saber E agora, vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos para o Anthony Gamer de Primavera do Leste, Mato Grosso Legal! Beijos para a Mariana do Rio de Janeiro Muito bom Beijos para a Melanie de Belo Horizonte Aê! Super beijo para todos vocês Pessoal, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui Não esquece de se inscrever aqui nesse canal Se você ainda não é inscrito Segue também a gente nas redes sociais Está aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!